Bom, eu trabalho na educação infantil, trabalho com crianças, ministrando tempos de formação. E a gente tem um encontro com as crianças, para dar para essas crianças uma iniciação ao sagrado, uma partilha, uma descoberta do sagrado a partir da vivência que elas têm em sala de aula. Trabalhar com as crianças é muito gostoso. Eu queria mandar uns parabéns para todas as pessoas desse colégio. Cada pessoa que trabalha nesse colégio faz com que ele seja tão especial como ele é. Aos padres, a comunidade jesuíta, que idealizou esse grande projeto de evangelização, que sem isso o colégio não teria sentido algum. Então eu queria agradecer e mandar os parabéns à Companhia de Jesus e a toda a comunidade educativa que trabalha e que se empenha para tocar essa grande obra chamada Colégio São Luís. Estou aqui desde a quinta série, em 2005. E eu estou muito triste de estar saindo daqui, porque para mim aqui é uma segunda casa. Eu me sinto muito à vontade aqui mesmo, tanto com o espaço quanto com as pessoas. Foi uma oportunidade muito boa, porque além de ser um colégio muito forte academicamente, também é muito forte no lado espiritual, no lado psicológico, que preza muito isso. Eu acho muito legal esse lado humano que o colégio valoriza, de poder conversar com os coordenadores, com os professores sobre os seus problemas. Eu acho que os alunos estão muito à vontade sobre isso. E acho que esse diferencial se torna o Colégio São Luís um colégio muito especial.